Estamos de volta com o Repórter Hollywood dessa semana e chegou a hora de saber um pouco mais do nosso querido Nairon Barreto, nosso Zélezinho Zé Paraíba, ele que encantou o nosso coração Brasil afora e que claro, está sempre com a gente aqui na Paraíba. Eu mesma bati um papo muito legal com ele e descobri detalhes jamais ditos no Cara a Cara com a Fã. Pois é, o Repórter Hollywood de hoje recebe aqui ele, nada mais nada menos do que Nairon Barreto. Olha só, a gente conversando aqui, antes de começar essa entrevista, o Nairon assim, super simpático, viu gente? Você fica aí se perguntando, já que as pessoas famosas aí são chatas, estrelas, esse aqui, super pé no chão. E ele estava conversando comigo e dizendo, você pergunta o que você quiser, não é isso? Claro, claro. E eu quero saber assim, assim, vida de humorista, você aí que tem uma carreira consolidada, uma carreira maravilhosa, teve o privilégio de trabalhar com grandes humoristas e comediantes e conversando aqui com você, a gente conversou e falou, né, no grande humorista, o Chica Nízio, né, que deixou saudades. E você estava me falando desse grande privilégio que você teve de trabalhar com ele e de ser também amigo dele, não é isso, Nairon? É, Gisele, eu fui presenteado pela vida, né, Deus foi muito bondoso comigo, porque quando eu atingi os 10 anos de carreira, numa apresentação, por ocasião, Chico Nízio estava lá e me levou para a escolinha, me convidou para ir para a escolinha. Lá eu tive a oportunidade de contrassenar com ele, o maior ídolo do humor, e também com outros artistas que eu tinha também um grande carinho, um grande apreço por eles, foi excelente. Mas o que mais me deixou feliz foi poder gozar da intimidade, da amizade de Chico Nízio. Conheci Chico Nízio nos bastidores, né, a pessoa normal do Chico, que era um cara de um coração, de uma bondade e um cara, além de tudo, completo. Eu acredito que o humorista que passa o dia todo em cacarafeio e de noite vai alegre fazer um show, poxa vida, não tem sentido. Então eu sempre fui assim, de uma família muito descontraída, meu pai, cara, tinha uma verve bacana, minha mãe também, gozadíssima, e não era diferente comigo. Agora, eu acho que ao longo do tempo, pela... você fazendo a mesma coisa todo o tempo, se você não procurar puxar o freio de mão, aquele se torna mecânico. Quando torna mecânico, perde o prazer. Quando perde o prazer, perde a alegria. Então é o que eu sempre, de vez em quando, estou procurando. Agora mesmo eu estou no processo de puxar o freio de mão, porque eu venho de temporada em cima de temporada. E se a gente deixar, o escritório deixar, marcar o show de todo mundo que liga, é de segunda a segunda. É mesmo? Claro, eu deixo de existir. Tanto é que agora, essa semana eu passo aqui, na próxima semana só tem um evento, na terça-feira, porque eu quis que... Você descansar também, né, Nairo? Preciso descansar, preciso descansar, e gastar o trocadinho que eu ganhei, que eu não junto nada. Eu sei que grandes influências para você, no caso, um deles seria o Chicanísio. Quem mais inspira a tua carreira? Em termos, assim, de humor, pessoas engraçadas, podem ser estrangeiros e podem também ser brasileiros. Quem é que você acorde e gostaria, gostaria de me inspirar nessa pessoa hoje, ou gosto do estilo dessa pessoa? Olha... Nomes? Eu tenho dois, no qual o meu personagem também carrega uma forte influência deles. Um Coronel Lodogero, que... O Menestrel do Nordeste. O cara sensacional, morreu precocemente de uma queda de avião, mas o Coronel Lodogero era de um humor bacana. Eu sempre fui apaixonado pelo Coronel Lodogero. E o outro, Mazaropi. Mazaropi. Tá certo? Que era mais para a região do Sul. Sudeste, Sul. Enfim, essas duas figuras, elas me deram muito suporte para construir minhas histórias. E, coincidentemente, dois homens do campo, dois homens do interior. Porque eu também acredito muito na formação da cultura popular, do país, advinda do interior, e não o contrário. Deus faz uma coisa interessante na vida do artista. Tem uns que não acreditam, querem se tornar Deus. Esses aí estão fadados ao insucesso. Agora, Deus dá o talento e fica com ele uma coisa chamada empatia. As pessoas têm que gostar de você, cara. Olha só, além de humorista, comediante, o Nairon é formado em saúde pública, direito e comunicação. Eu queria saber de você, se você não fosse humorista, o que você gostaria de se fazer da sua vida? Se essa resposta, se essa pergunta tivesse sido, Gisele, há muitos anos atrás, quando eu estava começando, talvez eu tivesse outra coisa na minha cabeça para você. Hoje eu queria ser piloto de teste de fábrica de colchão. Eu ando cansado, louco para dormir, louco para não fazer nada. Porque não é brincadeira, são 30 anos. Você vê, os últimos eventos que eu fiz, os mais recentes, foi agora em Aracaju. Nós fizemos duas sessões num dia só e num dia anterior fizemos outra no ginásio de esporte, um lugar grande. Mas o que é que acontece? O avião quebrou. Olha só, gente, hein? Aí tem que pegar um táxi. Eu saí de um táxi de Aracaju, de uma hora da tarde, em direção ao Recife. Nossa! Chega lá de 9 horas da noite e você ligando direto, não vê não, não vê não. Acha porque ela entrevista esse maluco que se acha importante demais. E eu dizendo, ô minha doida, me aguarde que eu estou chegando. Eu não tenho tempo para absolutamente nada. E agora, como eu dei uma puxadinha no freio de mão, aí em vez de ser o tempo que eu gostaria de estar com a família, com os amigos, aí eu estou fazendo um velho check-up, porque eu não sou mais nenhuma criança. Então é direto. Hoje eu já passei por uma clínica de ultrassom, eu já almocei com alguns amigos, já fui resolver algumas coisinhas, já me acordei hoje muito tarde, 10 horas, porque eu cheguei quase de 11 horas, meia-noite o dia todo, dentro de um táxi. Nairão, é o seguinte, o repórter Hollywood está muito feliz de receber você aqui comigo, mas olha, nossa conversa não acabou ainda. Eu sei que, do mesmo jeito que você citou assim, o seu humorista favorito, eu quero saber como é que anda o humor e os comediantes aqui no nosso Brasil, aqui na nossa Paraíba. O país da gente tem vaga para tudo e para todos, é um país cheio de nuances. Tem gente podre de rico e tem gente podre de pobre. Então, existe consumo em todas as camadas. Se determinado tipo de música é absorvido bem por um determinado tipo da parcela da sociedade, tudo bem. o que importa é que a gente esteja fazendo arte, não interessa o grau de sofisticação. Tem pessoas que gostam de músicas eroditas, músicas clássicas. Tem pessoas que gostam de um breguinha, não é? Gostam de uma rocha, gostam, enfim, de músicas mais populares, de fácil entendimento. Isso aí é questão de gosto. O que a gente não pode num país desse da gente é estar criticando ninguém. É verdade. É uma crítica que não leva a nada. Ah, porque esse é o forró não sei de que, o forró não sei... Amigo, o que importa é que está muita gente assistindo essas bandas, vendo esses meninos que estão trabalhando. Você sabe o que é pegar a estrada? Temos que elogiar o trabalho das pessoas. Claro, claro, claro. Tem faga para todo mundo. E você escolhe o que você quer ouvir, o que você quer ver. Isso é o livre-arbítrio. Não adianta você estar botando pulga no serviço dos outros, televisão fulana e tal é melhor, a imagem é melhor que a outra. Eu acho que não. Eu acho que o mundo está aí para ser conquistado por todo mundo, por todas as cores, por todos os movimentos. E isso é bacana. O mundo está aí para isso, para a gente crescer. Olha, para a gente encerrar o repórter Hollywood de hoje com chave de ouro, eu vou pedir para o Nairon Barreto fazer aquilo que ele faz melhor. Contar um caos para a gente, que chama uma história e nada melhor do que falar da Copa do Mundo, que encerrou, não ganhamos, mas ele vai contar de uma forma bem especial para a gente. Fala aí, Nairon, por favor. Eu falando com o Vicente, um cumpadre meu, ele disse, Zé, eu sabia que não dá certo. Desde o início, eu não disse a você que não dava certo? Homem, até as opiniões, as informações erradas. Eu digo, errada como, Vicente? Ele disse, Portugal terminou o primeiro jogo, foi o pessoal lá avisar eles, olha, o próximo jogo é em Natal. Eles sem saber foram embora para Portugal pensando que era só em dezembro. Ficaram de votar, o pobrezinho do Cristiano Ronaldo jogou sozinho, perdeu o jogo, porque foi tudo com reserva. Zé, tu não está vendo que o Brasil foi descoberto de novo? Eu digo, como, Vicente? Eles somem? Veja se não foi descoberto de novo pelos alemães. Foi a mesma coisa dos portugueses. Vieram, se instalaram na Bahia, deram presente aos zinguinhos, pegaram nossa zinguinha, lascaram nós brasileiros e ainda levaram nosso ouro. Eu digo, é verdade, o Brasil foi redescoberto pelos alemães. Gente, Nairon Baeto, aqui no Repórter Hollywood de hoje, a gente encerra, mas a gente queria agradecer a tua participação, foi muito bom receber você aqui e que você volte muitas outras vezes. Tendo oportunidade, estamos juntos, felicidade, muita sorte no teu trabalho, leva essa mensagem aí a esse mundo todo e nós estamos sempre por aqui, com muita humildade, fazendo nosso trabalhozinho do jeito que as pessoas gostam. Um beijo, Paraíba, obrigada. Bom, Paraíba, é isso aí, o Repórter Hollywood dessa semana fica por aqui, mas eu espero que vocês tenham curtido muito o meu bate-papo com o Iego Gomes e também com o nosso humorista favorito do Brasil, o Nairon Barreto. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais Repórter Hollywood para você, Paraíba. A gente fica por aqui.